Fala meu canal, mais um vídeo pra vocês Estamos até nós em tropa Sim, acho que eu não tô com muito Armazenamento, né? Então, galera Pode ser que meu vídeo acabe Se esse vídeo acabar no meio do nada É por causa que eu tô sem armazenamento Então já vou despedindo aqui pra vocês Em qualquer momento pode desligar, né? Então, tamo junto, galera, deixa o like no vídeo Se inscreva no canal É isso aí, mano, agora é só esperar Para ele gravar aqui um momento, três minutos Por aí, por cima, sei lá Nossa, que capa, tropa Deita, deita, deita Tá, preula Regaçou, tropa Regaçou, tropa, fala tu Regaçou, tropa, fala tu Batei geral, doido Agora eu morri Eita, preula Nossa, doido Mentira, mano Como é que esse cara matou, doido Nossa senhora? Dois de vida Partiu nem uma Hello Kitty, doido Hello Kitty, tropa Tô muito Tô muito Mire em mim, meu amor Mire em mim Trapa, eu morro tudo aqui, tropa Tem costinha, filha da mãe Nossa, matei um zoom aqui Nossa, doido Tô sem devido a matar esses caras Tudo Nossa, doido Nossa, velho Tá irritando já, hein Nossa, tem cara a costa Nossa, calma Não vou falar muito agora, tropa Porque agora eu tenho que me concentrar Tem que me concentrar, beleza, tropa Então agora eu não vou falar muito Vamos lá Que isso? Mano, do nada, tropa Ah, não dá pra jogar não, mano Isso aí, galera falou Porque eu acho que vai terminar a gravação por aqui Então Ah Quanto de vida esse cara ficou? Onze de vida, mano Oi, tô jogando muito mal mesmo Nossa senhora Me recusa do que eu falei Top Acusa Nossa senhora, tropa Clipa Clipa, tropa Nossa, esse é isso aí, né Pelo amor de Deus Vocês tem que tirar isso aqui Eita, levou o capão já Morri O cara com o Zé Cochinha Filho de uma mãe Nossa, mano Agora é caixa, doido Eita Zé Cochinha Zé Cochinha Nossa, doido Zé Cochinha Matei Matei Eita Que isso? Zé Cochinha Então onde que apareceu esse cara, tropa Ah não, doido Então toma então Apareceu, tomou Boa tropa Trapinha Trapinha Nossa, que bugada foi essa Tem mais cara Não é possível não Esse cara aqui eu tô com raiva Esse cara aqui eu tô com raiva Posso tirar esse já nesse modo, né Tropa Vai ser top Vocês também saem daqui Eita, devolvou dois capão Devolvou dois capão e tomei o capão, né Tropa Assim mesmo, tropa É, provavelmente esse vídeo vai acabar por aqui, né Então eu acho pra que você tenha gostado Dá o like aí no vídeo Compartilhe pra geral Toma junto é nóis, hein Tropa É nóis, hein Calma aí Só vou Quando eu matar mais um Eu termino o vídeo Troca de arma, filho de Cristo Calma, tropa Trapinha Nossa, tropa Então valeu, falou Dá o like aí no vídeo Tá com pouco susto Nóis Valeu Falou E fui